É uma satisfação estar aqui, poder falar de um assunto tão importante e abrir um alerta para as mulheres vítimas de feminicídio, de violência doméstica, principalmente durante a pandemia. Presidente Coronel, os casos em Goiás ainda crescem? Como é que nós passamos aí? É claro que a pandemia ainda não acabou, mas nesse ano de 2020, muita gente ficou em casa, né? Os casais ficaram mais próximos. Por conta disso, os casos de agressão não aumentaram? Sim, infelizmente, devido ao período de isolamento social, distanciamento social, nós tivemos um aumento significante de violência doméstica. Devido à questão financeira, devido ao estresse também, não quer dizer que essa violência se iniciou agora no período devido à pandemia. Essa violência já existia, porém ela aumentou mais devido a esse distanciamento. É importante lembrar que essa violência doméstica, ela ocorre, um dos sinais que ocorre é quando o agressor afasta aquela mulher dos familiares dela, começa por aí. Então, devido a esse distanciamento, foi onde ela ficou mais afastada dos familiares, amigos, onde não pôde demonstrar esse tipo de agressão. Eu costumo sempre dizer aqui que a mulher não deve aceitar a primeira violência verbal, porque quando começa com uma violência verbal, possivelmente vai terminar com uma violência física ou até o pior, até a morte. Como muitos casos que a gente mostra aqui, o primeiro tapa, e sempre o agressor, o Tenente Coronel, sempre ele vem depois com uma desculpa, falando que não vai acontecer novamente, pedindo para voltar. Geralmente, assim, qual é o perfil do agressor, aquele homem que comete violência doméstica? Infelizmente, nós não podemos falar que o agressor, ele tenha um perfil. Nós, até hoje, nós não conseguimos decifrar esse perfil do agressor. Tem pessoas que são vítimas de violência doméstica, que ele é um perfeito, um vizinho perfeito, um vizinho maravilhoso, que nunca gritou, nem agrediu verbalmente ninguém. Então, é difícil a gente traçar esse perfil. Mas é importante lembrar que as mulheres, vítimas de violência, ela não deve calar, não deve se calar. Outro detalhe, são vizinhos, amigos, é importante que eles denunciem. Aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher, mete sim. Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha, realizando operações em todo o estado de Goiás, o Batalhão Maria da Penha, para poder intensificar essa fiscalização e também a conscientização dessas mulheres, para mostrar para elas que o Batalhão Maria da Penha está aqui, para fazer o acompanhamento das medidas protetivas de urgência, para que ela denuncie, para que ela não se cale. Para a gente encerrar, então, deixa um telefone para quem esteja acompanhando agora e sofrendo algum tipo de violência e queira denunciar. Nós temos o número direto do Batalhão Maria da Penha, que é o 9930-9778, e o próprio 190. Ou, se a pessoa não quer se identificar, quer se manter no anonimato, ela pode ligar no DISC Denúncia também, no 180. Ok, Tenente Coronel Michel, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo trabalho aí do Batalhão Maria da Penha, né? E que em 2021 continue esse trabalho importante. Claro que a gente torce que tenha menos trabalho possível, né? Porque aí o número de casos diminua também.